A Revana tá lá e conta pra gente, ainda tá bastante cheio, né Revana? Boa noite. Oi Mayara, sim, bastante cheio. Vou pedir só pro Maico Paranhos mostrar aqui ao lado pra gente. Olha só, esse pessoal aqui foram as últimas pessoas que chegaram, agora ninguém mais entra. Isso porque o pessoal do Procon Goiás, a equipe de fiscais, esteve aqui agora à tarde e disse que realmente iria interditar a venda dos ingressos por causa dessa confusão toda, né? Uma empresa terceirizada que estava prestando esse serviço, não tinha aí a menor condição de oferecer um serviço adequado e eles já vieram com um alto de infração. Ou seja, aqui o pessoal realmente vai ser punido, comigo o superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael, boa noite pro senhor. Explica pra gente então, o pessoal vai ter que pagar uma multa salgada diante de tudo que foi verificado aqui hoje. Exatamente, boa noite. A equipe do Procon Goiás esteve aqui. Nós fizemos algumas constatações, a primeira delas é a ausência realmente da fila preferencial. A gente pôde perceber que quando chegou, que nossa equipe chegou aqui, tinha muita gente preferencial que não tinha acesso a essa fila preferencial. Outra situação que nós vamos verificar são os preços que estão sendo vendidos no site por um preço e aqui em loco por outro. Então nós vamos fazer todas as averiguações e obviamente essas empresas, as participantes aqui, quem quer que esteja na cadeia produtiva serão punidas. Essa multa pode chegar, só pra deixar bem claro, né? Que são dois Procon atuando nesse caso. O Procon Goiânia notificou. O Procon Goiás autuou e essa multa pode chegar a até 11 milhões de reais? Exatamente. As multas variam de R$ 754 a R$ 11 milhões, de acordo com o faturamento ou do valor que eles perceberiam. Então assim, nós não vamos titubear em aplicar a multa correspondente. Agora, se alguma pessoa se sentiu lesada, né? Pode ser que tenha acontecido isso, algum problema, pode procurar o Procon posteriormente? Perfeitamente. Qualquer um dos consumidores que se sentirem lesados aqui, além desse alto infração, pode fazer as reclamações por meio do 151 ou do Procon Web, que serão, obviamente, também objeto de multa. Todas as reclamações. São duas empresas nessa história, né? Uma que realmente vende esses ingressos no site e outra terceirizada que está aqui. Essa empresa terceirizada, me parece que a organizadora mesmo do show até achou estranho essa confusão toda. É. Não importa pra nós. Todas as empresas que estão no ponto de venda e participam de colocar o produto, que é o show no mercado, respondem solidariamente. O Procon vai autuar todas as empresas que participarem desse produto. Qual é o produto? O show que eles estão oferecendo. Então, todas elas, seja só quem está promovendo, quem está vendendo o ingresso, todas serão autuadas. Superintendente, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho. Agora, o pessoal, já foram vendidos 40 mil ingressos. Isso no meio da tarde. Já está no terceiro lote. O valor também, como o superintendente disse, o valor vai ser verificado, porque o valor já está aí bem salgado. Então, os fãs agora precisam ficar atentos com os desobramentos depois dessa autuação e de tudo mais que vem pela frente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Revana. A Revana falou Mayara, gente. Mayara é nossa editora-chefe. Ela está ali confusa, conversando com a Mayara no ponto, acabou que se confundiu, né? Mas sou eu, Fernanda mesmo.